Música Hora de Café Vogue E pra gente ficar feliz, né Neiva? Olhem que coisa mais linda isso aqui O que é isso? Tem cor de verão, né? Isso aqui tem a própria cor do verão Maravilhoso É um chá É chá É chá É um chá Chá de saquinho, escolha Mas gelado? A escolha é da pessoa Eles escolhem uma caixa de chá que chá ela quer Aí eles fazem, eles batem pra ficar geladinho, né? Na coqueteleira E usa fruta E usa frutas Fica maravilhoso Fica delicioso e bonito, né? Perfeito É só chá com frutas Gelado Chá gelado E o chá é da escolha que a pessoa quiser Fica lindo, né Neiva? Escolhe na caixa de chá Em vez de ser quente Fá gelado com frutas Muito lindo Fica lindo Insaporoso, né? Eu quero um close Pra essa minha torrada aqui Pra quem tá com fome Pra quem tá com fome como eu Uma torrada Que tem o queijo em cima, não é Neiva? Com o orégano Ela é gratinada Gratinada A torrada é gratinada Ela pode ser uma torrada simples, como essa Só que gratinada Ela pode levar tomates secos Ela pode ser, né? Pra pessoa desejar Pode ser o tipo de sujeito que a gente usa com tomates secos Mas essa aqui é perfeita pra gente assim, ó Que não quer uma coisa muito elaborada E o mesmo tempo saborosa, né? Com sabor de comidinha Com sabor de pinça, né? Ou um cheirinho, vocês não tem noção Sabe? É muito boa Boa mesmo Fala do teu, Neiva O meu é uma cheesecake de frutas vermelhas Nós temos a de damasco também, né? A gente serve em fatias Agora essa aqui de cheesecake de frutas vermelhas Ela é maravilhosa Se a pessoa quiser comer nos frutas vermelhas, né? Com menos caldo Se faz, mas a gente faz a mistura Elabora os daqui Essa aqui, por sinal Não é sempre que tem Mas por sinal essa aqui tem Amora natural Caseirinho feito em casa E esse aqui até com adoçante Que eu fiz, eu que fiz Porque eu tinha muita merra Amora, resolvi fazer Uma geleinha assim Ela é muito prendada Um docinho de amoras Ela é prendada Com estévia mesmo da Colômbia Natural, super natural Resolvi fazer uma coisa assim E aí eu trouxe Um potinho pra cá E um potinho pro Pai de Belas Pra gente usar, Ju Claro Os doces ficou maravilhosos Essa aqui tá demais, Ju Então agora ela vai ter que fazer sempre Sempre Não, sempre não Porque é difícil você conseguir É, mas tem que fazer sempre Neiva, e aquela promessa Que tu tinha me feito Do petit gâteau de doce de leite Promessa tá de pé, continua Tá bom Tá de pé, continua Vou pedir Não posso esquecer de pedir pras meninas Fazerem o pedido Se eu não quiser, elas vão fazer Não adianta, eu vou cobrar de novo Aham E daí depois as pessoas vão te cobrar Faz assim Mandam atos e me cobram fora do ar Pra me lembrar Fica mais prático Faz um atos, né? Mandam atos e cobram fora do ar Pra eu lembrar Vou fazer Vou cobrar, hein, Neiva? Depois ela me cobra aqui Aí eu lembrei Que eu não fiz isso Então assim, ó Nossa dica de hoje Venha curtir Essa torrada Bárbara Que além do presunto E do queijo tradicional O pãozinho em cima Recebe mais Assim Uma potinha de queijo Orégano Vai Só tem mais de uma É, mais de uma Vai pro forno Não é gratinada Gratina no forno Com orégano E ela vem assim Que é uma delícia E a Neiva Com esse chazinho aqui Com cara de verão Isso é bacana Até pra botar numa suqueira, né? Bem cara de verão Achei lindo Com a cara do verão E essa cheesecake aqui Com as frutas vermelhas Que no caso agora É com a Mora Que foi feita por ela Que foi feita por ela Neiva Hoje não a gente fica por aqui, né? Mas nós queremos a sua visita Aqui no Café Vogue Do shopping total No segundo piso E também lá no prédio delas No terceiro piso Do prédio de Belas Que tem tudo que tem aqui Exatamente No terceiro piso Eu não faço diferença Né? Digamos assim, ó Só tem duas cafeterias lá Uma é o Café Vogue, né? Que é a melhor Que é a melhor Não tem nada, tá? Semana que vem tem mais É um espaço bem gostoso Bem curtir então aqui O Café Vogue Durante a semana Mas semana que vem A gente volta Com mais uma delícia Direto daqui Quem sabe Um petit gâteau de danse de leite E quem sabe Semana que vem A gente se vê Até Que vem